Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Todo mundo fala isso em algum momento da sua vida, não é? Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tirado a carta de motorista mais cedo. Se eu pudesse voltar do tempo, eu jamais dirigiria, não é? Eu chamo isso de síndrome de epitáfio. Epitáfio é a música do Titãs e eu anotei algumas partes da letra, principalmente da primeira estrofe. Ele diz, devia ter amado mais, chorado mais, ver o sol nascer, arriscado mais, errado mais, fazer o que devia fazer, aceitar as pessoas como elas são, entre muitas coisas. Fico pensando, para a pessoa chegar em algum momento da vida dela e ter que dizer todas essas coisas, isso tudo aqui é virtude. Será que em algum momento dessa vida, essa pessoa não amou, não chorou, não errou? É claro que sim, mas a gente para para se avaliar e a gente fica se punindo, achando que se tivesse oportunidade de voltar no tempo, a gente faria tudo diferente e tudo que a gente fez de bom, a gente faria dobrado, triplicado, não é? Na verdade, e se você pudesse voltar no tempo? Como é que seria a tua vida? Eu acho, tem uma maneira de pensar, eu acho que não mudaria nada, eu acho que você faria exatamente as mesmas escolhas, eu acho que você agiria da mesma forma que você agiu durante a sua vida inteira, e o mesmo comigo, o mesmo com as pessoas que você conhece, com todas as outras pessoas. Sabe por quê? Porque a gente tem uma história e a gente tem uma cultura. Não sei se você sabe, mas o que leva a gente a fazer escolhas são os nossos valores. Os nossos valores definem nossas escolhas. Por exemplo, se eu te chamar para assaltar um banco, provavelmente você vai me dar uma bronca e você vai negar automaticamente, não é isso? Claro, porque os seus valores são morais, os seus valores são de honestidade, entre outras coisas. Mas, se os seus valores são invertidos, muito provavelmente você vai me perguntar quanto você vai levar nessa. O que define as nossas escolhas, o sim, o não, o fazer ou não fazer, são justamente os nossos valores. E os valores a gente adquire na nossa criação, na nossa educação, na influência dos amigos, da escola, dos vizinhos e tudo mais. Como é que você vai mudar isso? Só se você voltasse no passado, mudasse totalmente, mudasse de família, mudasse de lugar, de nascimento, de país, de repente. Mas só que tem uma coisa, você faria outras escolhas das quais você provavelmente se arrependeria no futuro. Então, já que não dá para mudar o passado, a gente pode definir o futuro mudando o presente. Reavaliando os nossos valores, reavaliando os princípios que nos levaram, de repente, a fazer determinadas escolhas. Eu acho que é válido você fazer análise daquilo que você já escolheu de bom e de ruim na sua vida, na sua história. Eu sempre gosto de falar sobre a história e eu acho que a nossa história traz muito ensinamento para a gente. A nossa história tem muita riqueza. É na nossa história que está a nossa autoridade. E, por outro lado, se você souber fazer uma reavaliação da sua história, você vai analisar friamente quais foram as boas e as más escolhas que você já fez na sua vida e, de repente, diagnosticar o porquê que te levou a fazer essas escolhas. Eu tenho dito para vocês que, por trás de uma pessoa que te machuca, existe um coração, às vezes, mais machucado ainda. E, se você souber lidar com essas pessoas, você vai ser a pessoa que menos se machuca. Você desenvolve um poder de retenção ou de absorção do golpe e desenvolve a empatia para poder ajudar essas outras pessoas. Agora, você precisa ter essa mesma empatia para com você mesmo e parar de se punir. Que história é essa? Se eu pudesse voltar no tempo, quem vê parece uma pessoa fracassada, que não tem futuro, que não tem nada. Reavalie os seus valores. Reavalie daqui para frente. Porque, como eu falei agora, o passado não adianta querer ficar chorando e cantando a música do Titãs. Não vai mudar nada a sua vida. O que vale é você avaliar, mudar o seu jeito de pensar, o teu mindset e agir daqui para frente, para que o teu futuro seja um futuro melhor. Eu espero que você tenha entendido e essa mensagem possa ter sido importante e boa para você. Mensagem rápida, mas eu tentei ser o mais rápido possível para poder te passar esse conteúdo aqui. Se você gostou, deixa teu joinha, compartilha esse vídeo. E eu quero te convidar também a participar da minha lista de transmissão. Na minha lista de transmissão você recebe ainda mais conteúdo sobre isso que eu falei aqui de uma forma um pouco mais densa, para poder te ajudar no teu processo de vida mesmo. A gente tem que caminhar num processo de mudança, um processo de crescimento e desenvolvimento. Quem não se abre para mudança, continua na mesma. E quem continua na mesma, o mundo não para de girar. Ou seja, você está caminhando para trás, andando de marcha ré. A gente não foi feito para andar de marcha ré. A gente foi feito para evoluir, caminhar para frente, ser excelentes, conquistar aquilo que a gente não conquistou. E estou falando de nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo não é o oponente, não é o cara, o concorrente, não é a pessoa que te fere. O teu maior inimigo é você. E a forma com que você lida com essas objeções, com essas situações. Se você não reavaliar os seus valores, talvez daqui para frente você continue fazendo as mesmas escolhas que você fazia no passado. E não adianta ficar falando e cantando música, porque isso não vai mudar a sua vida. Não vai mudar nada, aliás. Você vai passar o resto da sua vida cantando essa música, sendo que você poderia ter tomado essa atitude agora. Então, toma essa atitude. Primeira coisa, avalie a tua história. Avalie as escolhas, as boas e as ruins. Agradeça a Deus pelas boas, comemore pelas boas, reavalie as ruins, mude os seus valores. E daqui para frente tudo vai ser diferente e a tua vida vai melhorar. Eu tenho certeza disso. Que Deus te abençoe e até o dele de amanhã. Tchau, tchau.